Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube, pessoal beleza? Hoje, 9 de janeiro de 2021, agora são exatamente 14 horas e 11 minutos, aonde que eu estou aqui, meu filho? Estou aqui na BR-381, meu filho, Rodovia Fernão Dias, meu filho, que aqui é o seguinte, o local exato que eu estou aqui é em Itatiaio Sul, meu filho Vamos virar para cá, eu quero mostrar para vocês que essa pista aqui, na minha frente aqui, exatamente essa pista aqui, ela está fechada, meu filho, por quê? Porque depois ali da água em Gá, próximo da água em Garapé, o barranco caiu e fechou a pista de ponta a ponta e o rio, o rio Paraupeba transbordou, meu filho, olha lá, está todo mundo parado ali, olha lá Por quê? Eles têm que pegar a direita ali, sentido e tatear aí o sul, olha lá, o carro preto está indo certinho Só que eles não querem, porque a maioria dessas carretas, elas são rastreadas e se eles saírem da rota, provavelmente que eu vi o rapaz falando, o carreteiro falando Bloqueia ela, diz que é isso, né? Agora não sei se é isso mesmo, o carreteiro lá, o gaúcho lá, o carreteiro que está falando E aí o que aconteceu? Está ali parado ali, olha lá Parou ali, olha lá Tentar aproximar lá com o zoom, quer ver? Ali, olha, a galera, todo mundo ali, olha Vou chegar lá bem pertinho para vocês verem, olha Esse povo está ali de verdinho ali, olha Ué Eu acho que ficou ruim demais, olha Porque povo de verdinho ali é o povo da Da artéria, está ali orientando, tem que virar ali, tem que virar ali e tal Tem que ir para Belo Horizonte e pegar aqui, passando por Passando por Itatiaí, o sul Vai sair Itaúna E vai para Belo Horizonte Onde quiser também, vai para Vitória e tal, que trem todo Mas chegou aqui nesse viaduto aqui, meu filho, trancou tudo lá Está tudo trancado aqui, olha, não passa ninguém Nem para um lado, nem para o outro E os carreteiros estão ali parados ali, porque segundo eles Eles não podem mudar a rota Porque se eles mudarem a rota Vai bloquear o caminhão E aí já era Segundo eles, né? Agora se é isso mesmo, não faço a mesma ideia Mas toda hora para um aqui e pergunto Como é que eu faço? Quero ir para você, para onde? Como é que eu faço? E tal, que trem todo O povo está perdidinho, meu filho Quem conhece, vai embora Quem não conhece Fica agarrado aqui Então quem está vindo de São Paulo Não passa Não vai direto Passando pela BR-381 Quando chega aqui em Itatiaio Sul Logo depois da barreira Da polícia rodoviária federal Tem que pegar direito aqui, olha Pegar, indo para cá Sentido Sentido Itatiaio Sul E aí Ele sai em Itaúna E vai para Belo Horizonte Para onde quiser ir Olha Então ora para o Molila Como é que eu faço para ir? Você é para onde? E tal Aí Estão parados aqui Sem saber O que vai fazer Mas não vai ter como Passar por aqui não Porque o O viaduto O rio Paraopeba Ele transbordou E se o rio transbordou, meu filho Não tem jeito Olha O cara está bravo ali Olha lá Calma, meu filho O cara está bravo ali O cara está nervoso ali Perguntou o rapaz aqui Você falou que Onde o barranco caiu o meu? Você falou? Fala comigo aqui Foi lá no 527 527 e depois ali do Da Aguengar? Isso Não Antes da Aguengar Antes da Aguengar Aqui embaixo Caiu e fechou Foi lá no 527 exato Fechou Sentido Brasolte Isso Valeu Obrigado E a gente também acabou de fechar o rio Paralfeba também Isso aí Bicas Tudo fechado Valeu, obrigado Rapaz que explicou direitinho aqui Que a pista está fechada E não tem o que fazer Então para ir para Belo Horizonte Oi Isso, vai passar para o Itatiaio Sul Itaúna E pega a BR262 e vai para Belo Horizonte Alô, com Deus Boas perguntando aqui E aqui segue aqui As carretas ali Algumas paradas E as outras E as outras Está indo embora Quem conhece o caminho vai embora Quem não conhece Fica um pouco enrolado Aí tem que passar exatamente por aqui Isso que fica aqui no trevo Isso aqui é o trevo que vai para Itatiaio Sul Exatamente, passando por aqui Olha só Todo mundo faz certinho Quem conhece faz certinho Quem não conhece ali Chega e pergunta Para e tal Que trem toda lá Motoqueiro perguntando E ali Onde está aqui Caminhão ali É quem está indo Sentido São Paulo O trânsito está fluindo Beleza Quem está vindo do outro lado ali Quem está vindo desse lado ali Quem está indo Sentido São Paulo O trânsito Está fluindo Fácil, fácil Olha aí Agora quem está indo Sentido Belo Horizonte Vai ter que passar Por Itatiaio Sul E Itaúna Olha só Aqui está fluindo Beleza Aqui está indo Mas está indo fácil Fácil, fácil Vamos voltar para cá Eu estou aqui Igual da chuva aqui Meu filho Olha só Carreteiro buzinando ali Porque não sabe para onde que vai Como é que faz para ir Olha lá Olha lá Parou para perguntar ali Olha lá É que eu faço para ir Não sei para onde Toca o trem todo Olha lá Não tem jeito Não tem o que fazer A pista está fechada Não tem como passar Então eles vão ter que aguentar A mão aqui mesmo Olha só Todo mundo aqui Paradinho aqui Isso aqui Isso aqui Que é viaduto ali Que está passando por cima dele Está indo Sentido É É É É Itatiaio Sul E também Itaúna Que é o caminho certo Para quem vai Para Belo Horizonte Não tem muito o que fazer Não Olha só Esse carreteiro parou aqui Porque não pode ir Se ele vai Segundo eles É Tranca né Diz que bloqueia O rastreador Sei lá O que é Bloqueia o caminhão O caminhão Para onde tiver Finalizar o vídeo aqui Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só inscrever em nosso canal Não Você vai acompanhar de tudo Um pouquinho meu filho É aqui na BR 381 Rodovia Fernão Dias Barreira caindo Barranco caindo para todo lado E esse fechar a pista aqui Não tem o que fazer Vai ter que aguardar mesmo Não tem jeito Ou os carreteiros aqui Que não pode dar sequência Aguarda Até liberar Para ele seguir em frente Ou ele corre isso E mudar o trajeto E ser bloqueado Beleza pessoal Então Um abraço A todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Um abraço Pessoal Fica com Deus Todo mundo E eu Ah eu Vou finalizar aqui agora Um abraço A todos